Atenção, esse vídeo é contradicado a menores de 18 anos e aos que não sabem aprecer uma boa birita e fazer uma pendureita. Se beba com moderação, se beber não dirija. Fala galera do Bebida Liberada, aqui quem fala é o Mussum Alive e está começando mais um álcool. Ah moleque! E esse é um programa especial porque a minha grande amiga dos Estados Unidos, a Bárbara, ela me mandou essas bebidas e pediu para fazer o Pearl Harbor. Então, muito obrigado Bárbara, muito obrigado pelas bebidas, vou beber com muito carinho e com muita dedicação E se você aí quer me mandar bebida, quer me mandar algum presente, algum brinde, fala comigo aí nos comentários que a gente conversa, cara. Manda aí cara, é nóis, tá ligado que aqui é a Zona Leste e a gente está precisando dos bagulhos, nóis. Então, roda a vinheta aí e vambora! O Pearl Harbor é um drink muito fácil de fazer, é muito delicioso, é aquele drink para você fazer para aquela mina que você está a fim de pegar e deixar ela doidinha, tá ligado? Porque é um drink muito doce e sobe bem rápido. Então, veja aí o que você vai precisar para fazer esse drink. Uma dose e meia de licor de melão, suco de abacaxi, duas doses de vodka, cereja para decorar, e gelo. Vamos fazer esse drink agora. Vamos primeiro colocar o gelo no copo. Vamos colocar agora as duas doses de vodka. Uma, duas, uma dose e meia de licor de melão, um e meio. E colocar o nosso suco de abacaxi. E colocar a cereja para decorar. O drink ficou pronto. Agora vamos provar para ver se ficou legal. Que delícia! Dança da comemoração! É isso aí, galera. O drink ficou uma delícia, ficou muito bom. A mulherada vai curtir pra caramba. Aproveite e visite a Bebida Liberada. Baixe nosso aplicativo para Android, e em breve para iPhone. Curta a nossa fanpage, me siga no Twitter, dê um like, se inscreva nesse canal aí, e vambora! Cacildos! Fiz um per-hargo, e ele é o drink dessa semana, os mano faz, mina pira e a noite acaba na cama. Então curta, se inscreva e fortaleça o canal, que eu ensino o drink, que as mina fazem até sexo anal... Tchau, 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 tchau.